E a bola na Copa América vai rolar até o dia 7 de julho aqui no Brasil. Uma operação coordenada pelo Ministério da Justiça garante a segurança durante todo o campeonato. É desta sala localizada na capital federal que cerca de 300 profissionais acompanham de perto o movimento em hotéis, centros de treinamento, estádios e rotas por onde vão passar as delegações que participam da Copa América. Este é o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional. As informações vêm dos 12 Centros Integrados de Comando e Controle regionais. Tudo em tempo real. Isso vai permitir uma resposta imediata das autoridades. O foco é na segurança dos torcedores. É importante realizar procedimentos e dentro desses procedimentos existe a questão da coordenação centrada no Ministério da Justiça e Segurança Pública na Secretaria de Operações Integradas para garantir a segurança dos torcedores.